William Tardelli, fotojornalismo em Araxá e região, a informação sempre em primeira mão. Olá pessoal, tudo bem? Hoje segunda-feira, 16 de maio desse ano de 2022, estamos mais uma vez aqui no Tribunal do Júri de Araxá, acompanhando os trabalhos da primeira vara criminal de Araxá, bem como também da segunda vara criminal, nesse mutirão de julgamentos que está sendo realizados aqui em nossa cidade, na cidade de Araxá, na comarca de Araxá. Mais dois julgamentos foram realizados nessa segunda-feira, onde o réu Carlos Júnior Rodrigues, de 42 anos, foi julgado nessa tarde de segunda-feira pela tentativa de homicídio duplamente qualificada contra a vítima José Tarcísio de Souza. O crime ocorreu em 30 de novembro do ano de 2022, na Avenida Auxiliadora Paiva, no bairro Boa Vista, onde na ocasião o réu Carlos Júnior, de posse de um canivete, foi até o quarto onde a vítima estava deitada e desferiu um golpe na região do pescoço da vítima. Em seguida ele fugiu, porém foi localizado e preso pela polícia militar na ocasião, no ano de 2020. Hoje ele sentou no banco dos réus aqui em nossa cidade e foi a julgamento presidido pelo excelentíssimo juiz de direito, doutor Renato Zuaín Zupo, bem como oficiais de justiças, servidores públicos estaduais e colaboradores aqui do fórum. Sobre os trabalhos do Ministério Público, representado pela promotora doutora Marina, do Ministério Público de Belo Horizonte, esteve também contribuindo aqui com o mutirão de julgamentos aqui em nossa cidade, os advogados de defesa, doutor Douglas, bem como doutor Leonardo Passos e doutor William, o julgamento foi realizado aqui em nossa comarca, onde após os trabalhos de defesa, bem como de acusação, realizados por ambas as partes, pelo Ministério Público e também pelos advogados de defesa, o excelentíssimo juiz de direito, doutor Renato Zuaín Zupo, se reuniu em sala secreta e com o corpo de jurados e em seguida leu a sentença, que condenou o réu a uma pena de sete anos e seis meses de prisão pela tentativa de homicídio duplamente qualificada contra a vítima José Tarcísio de Souza, no ano de 2020, no bairro Boa Vista. E após os trabalhos, nós conversamos com a defesa, com o advogado doutor Douglas, bem como doutor Leonardo Passos e doutor William, que falou para a gente sobre os trabalhos de defesa nesse julgamento, confiram. No caso, doutor, o réu estava sendo julgado hoje pelo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificada, é isso? Exatamente, Tardelli, e o objetivo da defesa era desclassificar essa tentativa, que no nosso entendimento não houve essa situação da tentativa, uma situação diferente, onde a pena dele seria um pouco abaixo do que foi aplicada hoje. A gente até viu o Ministério Público retirando uma qualificadora e depois voltando na réplica, mantendo a qualificadora. Como que a defesa entendeu esse posicionamento, doutor? Pois é, Tardelli, isso é uma situação complicada, porque a acusação já traz termos levianos, muitas vezes, nas suas denúncias. E quando uma promotora vem para uma sustentação, uma questão como o Tribunal do Júri, que é muito séria, e traz uma situação e depois vem e desmente ela mesma, a defesa fica sem entender o que acontece. A cabeça dos jurados, principalmente, vira um novelo de lã, porque ele não sabe se confia naquela palavra da promotora ou se confia no que ela disse depois. Então, isso acaba se contradizendo e traz uma dificuldade para os jurados entenderem a situação do júri, que já é tão complexa. Então, no final, o réu foi condenado a uma pena a princípio de 15 anos, depois, com a dosimetria, chegou a 7 anos. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente se ele foi condenado na tentativa de homicídio duplamente qualificada com as qualificadoras e o porquê desses 15 anos chegar a 7 anos. Então, Tardelli, no momento que o juiz faz a dosimetria da pena, ele considera o crime de homicídio consumado para poder fixar a pena base e, nisso, ele reduz de um a dois terços da pena, que é por causa da tentativa. E acrescenta, posteriormente, as qualificadoras. Cada uma aumentou ali mais ou menos um ano. Então, no fritar dos ovos, ele aplicou uma pena de 15 anos com as qualificadoras, porém, reduziu pela metade por causa da tentativa. Resumidamente, já finalizando com os senhores, o que a defesa achou aí, o pensamento da defesa aí sobre esses 7 anos? Vai recorrer, não vai recorrer, vai manter isso? O que está satisfeito com o resultado? Como que a defesa vê o final do julgamento? A defesa não está satisfeita com a sentença do juiz. Foi uma sentença até ponderada, mas a gente vê que ainda existem pontos a ser sanados e, com certeza, a gente vai recorrer dela no tribunal em Belo Horizonte. Mais algum júri que a equipe vai estar realizando nesse mutirão, nesse primeiro semestre, aqui na cidade de Araxá, doutor, juntamente com o doutor Leonardo Passos, doutor William Silva, a equipe tem mais algum júri esse ano? Então, Tardelha, a equipe tem muitos júris esse ano ainda, mas na comarca de Araxá, por enquanto, esse foi o último da nossa pauta. Teremos júri agora no mês 7 e, dali em diante, aguardar os processos que estão em instrução para a gente poder vir e realizar mais tribunais do júri. Então, está aí, falamos com o doutor Douglas, advogado de defesa do réu Carlos Júnior Rodrigues, de 42 anos, condenado a 7 anos e 6 meses de prisão no regime fechado. Ele já se encontra preso, continua, então, seguindo a sua pena no regime fechado, porém, na progressão de pena. Acredito que, em pouco tempo, ele vai estar respondendo em liberdade no regime semiaberto. Aconteceu também, na comarca de Araxá, na manhã desta segunda-feira, em nossa cidade, outro julgamento, o do Jô de Vôr da Silva, de 35 anos de idade. Esse julgamento foi presidido por excelentíssimo juiz de direito, o doutor Dimas Ramon Esper, bem como também as promotoras, bem como também a promotora de defesa, a doutora Ingrid, e as advogadas, representando a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, são naturais de Belo Horizonte, a doutora Gabriele Agrila, bem como também a doutora Isadora de Oliveira. Elas que fazem parte da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, de Belo Horizonte, estavam aqui também, nesse julgamento, presentido pelo excelentíssimo juiz doutor Dimas Ramon, da segunda vara criminal. Esse julgamento foi realizado ali na Câmara Municipal de Araxá, onde o Jô de Vôr da Silva, de 55 anos, foi acusado pelo crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e motivo torpe, que dificultou a defesa da vítima Miron Adalto Calisto. O crime ocorreu em 12 de março do ano de 2002, ou seja, há 20 anos atrás, aqui na comarca de Araxá, por volta de 19 horas e 30 minutos, na rua José Antônio Barbosa, no bairro São Domingos, em nossa cidade, onde, na ocasião, o Jô de Vôr, armado com uma peixeira, desferiu um golpe de faca que tirou a vida do senhor Miron na ocasião. Então, hoje, após 20 anos, ele sentou aí no banco dos réus e foi julgado, sendo absolvido pelo Tribunal do Júri aqui na cidade de Araxá. O crime já havia sido prescrito, a pena prescrita, então o Tribunal do Júri entendeu em absolver o Jô de Vôr da Silva, de 55 anos, é o outro julgamento que foi realizado na Câmara Municipal de Araxá, sobre os comandos do excelentíssimo juiz, doutor Dimas Ramon Esper e sua equipe. Então, tá aí, pessoal, trazemos os dois julgamentos realizados na comarca de Araxá nesta segunda-feira, realizado na Câmara Municipal e aqui também no Fórum de Araxá Tito Fugêncio. Um réu condenado a sete anos e sete meses de prisão pelo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificada e o outro condenado e o outro absolvido pelo crime de homicídio duplamente qualificado. Um acometeu em 2020 o que foi, condenado a sete anos e seis meses, e o outro absolvido o crime que ocorreu em 2002, há 20 anos atrás. É o mutirão do júri sendo realizado em nossa cidade e nós acompanhando todos os detalhes para vocês. Repórter William Tardelli para a Rádio Cidade Araxá, bem como também o site William Tardelli. Em qualquer momento eu posso voltar, de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região, trazendo mais informações para vocês. Um abraço! William Tardelli. Voto Jornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão.